Olha só, nesse momento todos os profissionais estão aqui, né, saindo já da imprensa Maranhão, Piauí, Ceará e Pará e é onde nesse momento nós iremos, né, conhecer, né, lá vamos aqui conhecer as dependências do Armazém Paraíba onde as fábricas, né, aqui em Teresina, Piauí, em comemoração aos 65 anos e o canal repórter Romário Alves Bacabal trazendo essas informações para vocês que estão aí acompanhando, né, pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal muito obrigado pelo carinho da audiência, né, de cada um de vocês, estamos aqui mostrando os bastidores, né, onde vocês estão aqui acompanhando, são em torno de 75 profissionais que foram escolhidos e que irão agora seguir, né, essas visitas que vai ser durante todo o dia de hoje, essas visitas e vocês estão aqui acompanhando, estamos esperando ali o Pacheco, o Pacheco pediu para eu esperar ele e a gente vai aguardar e a qualquer momento nós retornaremos, é, trazendo aí mais informações diretamente aqui Teresina, estamos aguardando ali os nossos amigos e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL